Bom dia, bem-vindos ao canal, meu nome é Felipe, estamos aqui em São Vicente, São Paulo, assistindo e observando, apenas brincando, estamos treinando, a área aqui, olha, no gym, the Flintstone Gym, everything is made of stone, Medusa come here from the Greek mythology and turn the gym in stone, everyone training beside the stones, rock, like the video, give us a like, share this video with your friends, don't forget to subscribe, follow me on Twitter, Facebook, Instagram, see the videos, watch the videos in Tik Tok, we are now in Tik Tok, don't forget, and another time, if you can, in a holiday, in vacations, come to Brazil, come to São Vicente, take the airport from São Paulo, the international airport, from São Paulo, come to Baixada Santista, the ocean, look for the ocean in São Paulo, you have a highway, straight ahead, 45 minutes from São Paulo, you are here in São Vicente, Santos, Pragrande e Guarujá, you are going to be a music, your money, multiply for five years, one dollar is five reais, so you take one caipirinha, you take five, you going to eat something, you eat five, five things, you going to date, you date five times, that's the medical Brazil, for you, man, subscribe, follow me, let's train, . . . . Obrigado. 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 São abdominals... Ei, essa treta na Guiana aí vai rolar essa treta na Guiana? Hum. Essa treta na Guiana Francesa... هم. O Exército Brasileiro indo pra lá... Pra onde? Pra Guiana Francesa. Ah, tem que também vai rolar algo com ela lá! Bem... Mas ai é a Venezuela e a Guiana... A Venezuela quer invadir a Guiana... A Venezuela quer invadir? A goleira é francesa, cara, olha com o que ele vai mexer É doido, mano Ele vai se imponer, Maduro Só que ele tá com a Com o Putin, né Com a companhia de gás do Putin Da Rússia Vai ser foda Aí já não sei Fico na dúvida E não é amor, não É territorialista É bagulho imperial, mano É, não precisa Ele não precisa disso, porque a Venezuela tá cheia Tem petróleo pra caralho lá, pô Isso aí foi alguma fita Mundial, né Essa guerra de Israel aí também Falou que foi o preço do petróleo Entendeu? O problema é que, pô, já mataram De inocente naquela faixa E agora vão matar aqui, porque É uma empresa querendo controlar o preço Do barril Através de... Eles sempre fizeram isso No Iraque No Irã Só que agora eles consolidaram o dinheiro lá, né Tá tudo consolidado A cidade lá É... Catar É... A mirada dos árabes Não, ele tá tudo de primeiro mundo Então eles não vão querer destruir o que eles fizeram Aí eles vão agora vir pra cá Entendeu? Eu tô dividido, mano Não sei quem apoiar, velho Uma coisa é tu lutar por amor Outra coisa é tu lutar por... Né? Pô, mas tem um maior inocente pra caralho E outra vai envolver pra aqui, mano Vai envolver aqui Falaram que... Rorã e Maria é tudo divisa, mano Rorã e Maria... Aí... Porra Rorã e Maria é tudo divisa, mano Rorã e Maria é tudo divisa, mano Rorã e Maria é tudo divisa, mano